Esta história aconteceu faz muito tempo. Era no começo do nosso mundo. Havia muitos mistérios. No céu e na terra existiam plantas e animais diferentes dos de hoje. O sol naquele tempo não vinha sozinho, não. Os galhos tinham que cantar para puxar o sol. Bom dia, sol! Já são horas já do senhor nos esquentar. Vamos, acorde! E o sol se espreguiçando todo, vinha saindo devagarinho. E despontava lá no horizonte. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Assim viviam o sol, os galos e a terra com seus mistérios. Até que um dia chegou uma gripe muito forte no mundo. A gripe abraçando tudo. Os bichos, as plantas e os galos. Os galos tão gripados, mas tão gripados, que não podiam mais ter roupas. Ai, minha voz! Ai, que grito! Tô fraco! Tô fraco! Os galos tentavam, tentavam, mas só saía aquela roquidão feia. Então, eles resolveram mesmo ir para a cama. O sonho acabou sumindo que já não tinha galo para chamar, não. Manhã não tinha, só noite. O mundo escuro, escuro. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde... Cadê o sol? Cadê o sol? Sem sol, o que era verde virava amarelo. O que era amarelo, branco ficava. O mundo ficou descontrolado. Os passarinhos com tanto frio não sabiam a hora de acordar. Se a gente não sabe a hora de acordar, é melhor não dormir. A bananeira, triste, via suas frutas caírem no chão ainda verdes. Ai, de mim. Desse jeito, eu nunca mais vou dar um cacho. Ah, tchim! O abagateiro desolado reclamava. Ah, tchim! O abagateiro desolado reclamava de um lado para o outro. Faz três noites que eu não durmo, lelê. Pois perdi o meu galinho, lelê. Pobrezinho, lelê. Coitadinho, lalá. Só uma pessoa podia resolver aquele ai Jesus. A mãe do mato. Ela era verde como as plantas. Suas mãos eram duas folhas. Tinha cabelos de capim, cheirosos. Brilhantinho assim de vagalumes. A mãe do mato conhecia todos os mistérios deste mundo. Mãe do mato! Oh, mãe do mato! 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 Acaba com esse misericórdio! Mãe do mato! E eles tanto chamaram que a mãe do mato apareceu. E depois de ouvir todas as queixas e atchins, falou. Calma, pessoal, calma. Eu posso dar um jeito nesta situação. Se os galos estão de cama, eu inventarei um instrumento para puxar o sol. Que instrumento? E que instrumento é esse? Ah! Eu não estou entendendo. Ah! Achim! Nem eu! Achim! Calma, 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 calma. Vocês já vão saber. A mãe do mato saiu correndo, foi até o bambuzal e pegou os bambuzinhos. Arrancou um cipó e amarrou todos bem juntinhos. Mãe do mato voltou correndo e disse. Pronto, pronto. Acabei. Ai, que canseira. Ai, que calor. Ué! Ué, mas que instrumento é esse, mãe do mato? Isto aqui é uma flauta. Você nunca viu uma flauta? Não, nunca vi. Ai, sim. Nem eu. Nem sei para que que serve. Pois então, fiquem vendo. Eu vou soprar e vai sair um som maravilhoso. E a mãe do mato soprou a flauta com toda a força. Ficou com as bochechas cheias, a cara encarnada de tanto esforço. Mas não saiu nem um fio-fio. Eu acho que alguma coisa saiu errada. O que será, hein? Agora que eu quero ver, mãe do mato. Olha o som maravilhoso. Bem, bem. Dona mãe do mato, estamos esperando o som maravilhoso. Já sei, já sei. É que eu me esqueci de uma coisa. Só existe uma pessoa que pode tocar esta flauta. E quem é, mãe do mato? Quem é? É o pão. Peraí. Mas ele não mora na Grécia? Mora. Ah, quer dizer então que ficamos na mesma. Epa, epa. Espera lá. Eu sou ou não sou a mãe do mato? É. Conheço ou não conheço todos os mistérios deste mundo? Conhece? Resolvo ou não resolvo todos os problemas desta terra? Resolve? A senhora conhece, sim. Ah, resolve, sim. Claro que resolve. É, né? Claro. Pois então, eu vou inventar um pão. Um pão nascido aqui mesmo. Mãe do mato foi que foi correndinho para o fundo da floresta. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Pã que te chamo pã, pã. Pã, pã que te chamo pã. Faço o que te faço e amasso. Amasso o barro molhado. Pã que te chamo pã, pã. Pã, pã que te chamo pã. Tiro do sol um pedaço. Sofre que te sofre, sofre. Pã que te chamo pã. Canto que te encanta e desencanto. Até que pã ficou pronto. Mãe do mato voltou com ele para o meio da floresta. Pã segurou a flauta e começou a tocar. Oh, que gracinha. É meio bode, meio menino. Como ele é bonitinho. Sim. E tem dois chifrinhos. Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite A música subiu tão alto que acordou o sol E veio puxando o sol para o nosso céu E ficou o dia O dia com flores, borboletas, mosquitos, besouros e cigarras Mãe do mato ria, ria, ria Que maravilha Mas que beleza Que maravilha Todo dia pã tocava para puxar o sol Aí aconteceu uma coisa Com o calor do sol Os galos começaram a sarar E como antigamente Toda madrugada eles começavam a cantar Para puxar o sol Acorda sol Nós voltamos Mas eles não conheciam ainda A flauta de pã Que toda madrugada Também o sol chamava E começou uma verdadeira confusão no mundo Pã tocava sua flauta E os galos cantavam Pã tocava mais alto Os galos gritavam E o sol? O sol não estava entendendo mais nada Ei, parem com isto Desse jeito eu acabo ficando louco com tanto barulho Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira O sol ficou vermelho De tanta raiva E não saiu Aí então O galo rei começou a discutir com o pã Está vendo? Está vendo o que você foi fazer? Nós sempre acordamos o sol E agora vem você atrapalhar A mãe do mato me pediu para acordar o sol Eu acordo E a confusão na floresta foi aumentando Quase virou briga de galo Ah, quem acorda o sol? Somos nós É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Somos nós Eu não tenho nada a ver com isso Foi a mãe do mato que me pediu Depois de algum tempo Eles chegaram a uma conclusão O galo rei falou em nome dos companheiros Não cantamos mais E não cantaram E o pã falou também Então também não toco Pronto Não gosto de briga Assim a terra voltou a ficar dias e dias sem o sol E a mãe do mato estava muito preocupada Abacateiro Meu amigo abacateiro Precisamos dar um jeito nisso O pessoal da mata precisa se entender Assim não pode ser Eu tenho uma ideia Por que a senhora não chama o galo rei E não conversa com ele É isso mesmo É isso mesmo abacateiro Galo rei Oh galo rei E veio o galo rei Com o peito estufado A crista empinada O rabinho em pé O que é que a senhora quer? Bom dia Seu galo rei Não precisa mais brigar E nem estufar tanto esse peito Você e os outros galos Continuarão puxando o sol É mesmo Muito obrigado A mãe do mato Muito obrigado Os outros galos precisam saber disso Ele é branco e amarelo O lelê Feira crista Vem ver O lelê Bate as asas O lelê Abre o pico O lala Ele faz O que é que é Hoje é dia de festa O sol é gozo Depois A mãe do mato Chamou o pão E disse Você não toca mais Para puxar o sol Pão ficou muito triste E fez até uma cara de choro Mãe do mato O abacateiro A goiabeira E a bananeira Ficaram preocupados Mas não precisa chorar Não Eu vou arranjar outra coisa Para você fazer É que eu gostava tanto De puxar o sol Com a minha flotinha Mas pão Você terá um lugar Muito importante aqui Você tocará Para alegrar a nossa mata Alegrar a mata? Mas alegrar como? Estou entendendo Toque Toque para você ver Todo mundo vai ficar feliz Com a música da sua flauta Pan começou a tocar Beleza pura de música Música que subiu Subiu Se espalhando pelos aves As árvores começaram a dançar As flores começaram a cheirar As nuvens As nuvens As nuvens passeavam no céu Brincando daqui pra lá De lá pra cá Mãe do mato Estava muito alegre Entendeu agora, Pan? O abacateiro A goiabeira E a bananeira Estavam radiantes De felicidade E os galos Não perdiam a hora Para acordar o sol Bom dia, sol! Já são horas já Para o senhor nos esquentar Bom dia! Todo dia o sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Pan pulava na floresta Com sua flauta O sol brilhava no céu Os bichos da terra Sorriam O mundo de antigamente Foi mudando, mudando Mas até hoje Os galos continuam a cantar Para chamar o sol E quando a gente Se sente feliz É porque Pan Está tocando a sua flauta Em algum lugar De alguma floresta Música Todo dia o sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Fim da tarde A terra acora E a gente chora Porque fim da tarde Quando a noite A lua avança E a gente canta Quando a gente canta Obrigado.